Eu vou furar a fila aqui primeiro, eu vou fazer a primeira, aproveitar. Enquanto isso, prepare as perguntas de vocês. Eu tenho uma pergunta para a Sueli e uma para a Neire. Vou dar um tempo para a Elisângela descansar um pouco. Para a Sueli, eu achei bem interessante a sua fala, você falou que a Secretaria, em três meses, me corrija se eu estiver errado, elaborou a TTD-FIM. E como a própria Elisângela mencionou, a classificação dos documentos é o coração de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se é preciso dedicação exclusiva de todos os servidores para fazer isso, basta um bom plano de trabalho, eu gostaria que você explicasse um pouco esse processo. E também, com base no seu relato, você falou que tem um número bem reduzido de funcionários. E eu gostaria que você mencionasse como você dá conta desses atendimentos para o público interno e externo no âmbito da sua secretaria. Bom, vamos ao primeiro item aí, com relação ao número de funcionários. Eu havia comentado que nós usamos ferramentas de qualidade, o apoio, eu não quis entrar muito na parte, porque seria a parte da Elisângela. Então, qual foi a ferramenta de apoio que nós utilizamos para estar otimizando o trabalho dentro da administração do protocolo e arquivo? Um dos princípios que nós usamos foi vamos criar um e-mail corporativo, porque não tem coisa pior para atrapalhar qualquer planejamento do que o telefone. Trabalhando, eu telefone e não para, o telefone e não para. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um e-mail corporativo, onde todas as necessidades das unidades passavam por meio de e-mail. E isso houve como? Com aquelas visitas que havia uma necessidade, eu ia pessoalmente a cada unidade, conversava com eles e explicava, olha, precisa falar conosco? Manda um e-mail. O que isso vai permitir? Vai permitir que o gestor da área se organize. Ele, com aquela informação, ele vai conseguir priorizar as necessidades principais. Além disso, o que nós fizemos? A partir do treinamento, foi disponibilizado no nosso intranet os formulários, todos os manuais, fluxogramas, manuais, fluxogramas. Havia também uma orientação por escrito, passo a passo, como ele teria que fazer, descritivo mesmo, porque tem pessoas que se identificam com gráfico, tem outras pessoas que gostam de ler. Então, a gente tem que pensar em todos os públicos. Então, isso foi disponibilizado também. E isso ajudou muito para fazer esse intercâmbio entre os funcionários e o protocolo. E isso também disponibilizou tempo hábil para que o usuário cidadão fosse atendido a contento, aquele que chega para entregar alguma documentação no balcão. Qualquer pergunta sobre a tabela fim. Nós já havíamos feito o trabalho de conhecer o que a secretaria faz. Como conhecer? Toda documentação, ela reflete o que é o órgão, como ele foi feito. Quando você começa a analisar os documentos muito antigos, você tem que trazer isso para a nossa realização, para fazer a classificação. E houve a participação de todos os funcionários da secretaria. Eles foram realizar um trabalho dentro do arquivo, naquele lugar feio que todo mundo sabe. eles foram e manipularam os documentos. Eles viram que ali tinha uma razão de ser. Então, eles começaram a entender o que a secretaria fez e o que a secretaria faz. Essa informação. E aí, o que foi feito? A CADA visitou cada unidade para verificar onde estavam as atividades fim. isso foi feito de que forma? A própria CADA... Desculpa. A própria CADA realizou um plano para fazer essa visita, se dividiu. Em 15 dias, nós visitamos todas as unidades que tinham atividade fim, exclusivamente atividade fim. Foi feita essa visita rápida, no máximo em meia hora. Por quê? Porque foi avisada com antecedência o que nós íamos fazer e o porquê. Então, todos estão com um número muito resolvido de funcionários, então, não é cabível você ficar lá discutindo um assunto durante uma, duas horas. Então, a gente tem que otimizar todas as atividades. Foi feita essa visita unicamente. A partir dessa visita, foi feito um plano de trabalho junto com o apoio do Arquivo do Estado. E aí, marcamos oito reuniões. Essa reunião foi decidida o quê? Já tinha uns documentos. Eles trouxeram mais alguns que achavam pertinentes. Esses documentos foram compilados. O que era feito em cada reunião? Faziam alinhamento e fundamentação só. Por isso foi possível você fazer isso em oito reuniões. Porque você começou a fazer um planejamento a partir do conhecimento que as pessoas já tinham. Porque já dizia lá Sócrates que a pessoa erra por ignorância, ou seja, ela não erra porque ela quer, ela não tem a falha porque ela quer. ela tem por falta de conhecimento de como seria o correto. Meire, agora a pergunta que eu separei aqui. Eu estava assistindo a sua apresentação e você falou do primeiro sistema que vocês tinham e que havia um canal que seria meio que de dúvidas e compartilhamento de informações. como é que isso é feito hoje? Como é que dá esse suporte aos setores? como é que você daria esse fluxo? Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco. A gente criou um e-mail também, um canal de e-mail. Naquele período não tinha e-mail, na década de 91, em 93, quando ele colocou no ar, tinha unidade que não tinha computador. Então, veja, a gente já passou por situações que não tinham computadores. Os computadores estavam sendo implementados, então, tinha unidade que não tinha. alguns serviços ficaram centralizados. E as unidades, na medida que eu adquiria de computadores, ia implantando o sistema e fazendo a abertura dos processos, que também era novidade. Como era tudo centralizado na administração, as faculdades começaram a fazer também os seus protocolos. e também, na medida que iam fazendo os protocolos, iam assumindo os seus arquivos descentralizados. Porque nós levamos aquele conceito do arquivo corrente. Tudo era centralizado na administração. Era uma loucura. Telefone, tocando, tinha toda uma estrutura. Tinha um negócio moderno, na época, que localizava os documentos e os processos, que era uma coisa que girava assim, já era meio eletrônico, aí a ficha. Vocês lembram disso? Não sei, isso aí parece coisa do tempo. Aí ela lembra. Os protocolos. Então, era uma máquina, apenas para não ter uma foto. A gente tem que achar isso para poder pôr no histórico das nossas dificuldades de protocolo. Era uma máquina que girava, aquela ficha caía com o número do... Aí achava, daí o protocolo falava assim, foi para o arquivo, daí ia lá para o arquivo, daí o arquivo ia lá procurar, sabe lá, Deus, onde? Então, com a implantação, a gente foi passando o sistema e mostrando, olha, já vai localizar onde está o documento, pode pôr o número. Olha só a dificuldade que nós tivemos. Muitos diretores disseram, ah, não, tudo bem, a gente pode até ficar, abrir o teu sistema, seguir as regras, abrir o processo, expediente, mas a gente não vai ficar com o arquivo, não. A gente não tem lugar para ficar com o arquivo. Então, a gente teve que negociar. Tudo bem, então está, instala o sistema e, aos poucos, assumindo o arquivo corrente na medida da própria percepção de experiência de ficar com o documento próximo. Não tinha essa, principalmente o processo. Era uma coisa assim também tão oficial que tinha um certo medo de ficar com o processo. Tanto que a RH custou para descentralizar os processos. mas eu vou atuar a questão. Então, tu começou assim e a nossa comunicação era muito direta. Era tete-a-tete mesmo, como vocês fazem, de ir conversar com as pessoas e ensinar, ensinar a usar computadores. Já naquele sistema, nós colocamos um módulo de comunicação em que a gente permitia comunicar você abrir o sistema na primeira tela e já havia um comunicado de alguma coisa. Por exemplo, extraviu de um processo. Foi extraviado o processo X. Por favor. E aí isso já era uma forma de comunicação e de... E aí já vinha o resultado. Às vezes, o processo tinha ido no malote, juntou no grampo e foi para outro lugar que não tinha que ter ido. aí nós criamos um... Já tinha os... os... os ramais, não é? E hoje, a gente, no sistema novo, a gente continua com o sistema de comunicação e a gente criou o sistema de comunicação assim. Entre os protocolos subsetoriais, imagina o hospital de clínicas, que é muito grande. Então, ele tem lá um protocolo nos suprimentos, outro no finanças, outro no patrimônio, tem um sistema quase que uma intra, e aí há uma comunicação interna entre... dentro da própria... do próprio órgão, e forma corporativa. Então, esse é um canal de comunicação, quando a gente coloca alguma coisa nova no ar, a gente já partir desse módulo e aí de uma ajuda e de telefone direto e e-mail direto a partir do sistema. Assim que funciona. Fernanda, da Cada, da Secretaria da Saúde. Eu queria fazer uma pergunta relativamente curta. Para além da produção astronômica dos documentos digitais, uma coisa que às vezes me passa pela cabeça porque o documento em suporte papel geralmente está naquela sala, naquele galpão, naquele armazém ao nosso lado. Ou num bairro. Documentos digitais armazenados. E aqui eu estou pensando no documento público. Aqueles que podem também ter dados pessoais, guardados em estruturas, dispositivos, servidores. podem estar em território nacional ou fora. Como fica isso? Os aspectos técnicos e legais a esse respeito. Como não foi direcionado, vou falar um pouco, se vocês quiserem complementar. Essa discussão sobre a territorialidade da informação virtual é muito discutida mundialmente. sobretudo quando a gente pensa nessas nuvens, que são nuvens de serviços gratuitos, de novamente falar sobre a Google, e que elas não têm necessariamente o compromisso de manter o documento arquivado numa história territorial. territorial. Por isso, tem-se a tendência de que instituições governamentais criem suas próprias redes públicas, ainda que contratem uma empresa, como, tipo, é o caso nosso aqui, com nossa relação com a IBM, que tem o Integra, e que nessa contratação sejam definidas as questões de territorialidade. Há outras também discussões sobre a questão até de disponibilização nesses ambientes virtuais de documentos que são estratégicos. Dependendo do grau de informação que se tem nesses tipos de documentos, é interessante mantê-los até offline, não colocá-los nas nuvens. Se vocês observarem as notícias, a gente tem vazamentos de informação estratégicas, como foi o caso da própria eleição dos Estados Unidos, sobre os e-mails da Hillary, na época que ela era secretária do Estado de Defesa, ou sobre até a questão do Trump ter envolvimento com a Rússia. Então, isso não é um problema localizado, é um problema mundial, mas que ele se relaciona com a definição de uma política de segurança da informação e de como essas informações serão disponibilizadas nesses ambientes virtuais. Acho que é isso, não sei se... Gostaria de complementar? Não, acho que é isso mesmo. Tem um projeto internacional que... da Universidade de British Columbia, a Universidade de British Columbia que fica no Canadá, e que tem uma vinculação com o Arquivo Nacional também, e com vários outros países, que tem discutido essa questão do arquivo em nuvem. E eu acho que em breve teremos relatórios sobre isso, porque há essa preocupação com a segurança e há uma preocupação com esses serviços prestados por essas empresas de nuvem. Como disse a Elisângela, essas empresas não têm um contrato... Nós tínhamos que ter nesses contratos requisitos que favorecessem e que os estados, a nação, com relação tanto ao acesso quanto ao aspecto de acesso quanto ao aspecto de preservação também. Não há compromisso com a preservação. E nós temos visto que tem vazamentos agora mesmo. Nós tivemos do Google, para vocês caras saberem, teve um escândalo do Google, de informações pessoais, nossas informações pessoais. Então, é uma discussão que tem... Agora, o que, assim, de um modo mais prático, no Estado de São Paulo, há que ter uma regulamentação. A legislação de documento digital tem que partir do governo. Então, acho que, no pacote da discussão do documento digital, tem que vir uma normatização a respeito do uso de nuvem. Não só de nuvem, mas de qualquer forma de armazenamento e acesso. Pode ser no storage local, mas tem que ter regulamentação e responsabilizações também. Acho que no decreto da lei de acesso tem já artigos. No nosso decreto estadual já fala sobre segurança e responsabilização sobre o acesso. e isso tem que ser levado para qualquer instância. Da mesma forma como o arquivo do Estado não pode liberar informações do arquivo intermediário que seja sigilosa ou do arquivo corrente, isso também tem que ser transportado para o ambiente digital. Acontece que, hoje, esse uso de nuvem está tão assim que, da mesma forma que ela falou de microfilmagem ou da digitalização, está o uso de nuvem do Google e as pessoas estão colocando coisas nesses espaços. Vamos falar da nossa forma particular de viver a vida e usar a tecnologia hoje. Nós estamos colocando as nossas fotografias nesses espaços e a gente fala lá, aceito, a gente vai pôr aceito, 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 aceito lá no aplicativo do computador, mas esses espaços não têm garantia nenhuma de preservar isso para a gente. Então, as fotos dos nossos bebês, as nossas fotos, elas estão nesses espaços, mas ninguém está dizendo que vai guardar para você até o seu filho crescer. Então, sob o ponto de vista de acesso e de preservação, quando a gente pensa em documento público, isso tem que ser transferido para uma regulamentação dentro da política de acesso. Bom dia. Meu nome é André, sou do setor de saúde e tenho uma pergunta um pouco longa. Eu falo assim que a tecnologia é um caminho sem volta. Todos nós estamos trilhando esse caminho e voltar para trás eu acho que é meio complicado. Acho que não vamos, na verdade. E, assim, sabendo de todas as dificuldades com implantação, quebra de paradigmas, os desafios apresentados por vocês, eu pergunto assim, quantas questões, e eu vou voltar novamente à segurança de informação, quantas questões de segurança de informação, desastre do recover, como também plano de contingência, levando em consideração falha de sistemas, falta de fornecimento de energia elétrica, a falta de dados de navegação. O que vocês têm discutido a respeito disso? Porque, hoje, tanto a questão de energia elétrica, a gente sabe que São Paulo, a gente tem um problema elétrico aqui grande, ou seja, São Paulo cresceu muito e nosso sistema de energia não acompanhou. A questão dos próprios dados de navegação, eu falo de internet, a gente sabe também que o serviço é caro, não atende aquilo que a gente precisa, e hoje para a gente buscar qualquer informação a gente precisa desses dados. O que vocês têm discutido a respeito dessas questões? Sobre a questão de toda as falhas de segurança, de energia, isso é tratado no SPDOC pela PRODESP, que é a Companhia de Processamento de Dados. Eles têm uma política própria que define replicação do banco de dados, têm planos de contingência de energia, de ataque hacker, como a gente viu. Eu não lembro, acho que foi no começo do ano que teve aquele ataque em várias instituições. Então, esse cuidado, a gente repassa, faz parte dos requisitos arquivísticos, mas eles são gerenciados pela parte de tecnologia, no caso do SPDOC. Sobre essa questão da internet, custo, expansão, ela é regulamentada pela CETIC também. A gente, no arquivo, a influência nessa parte tecnológica, ela já não é tão afirmativa porque não faz parte da nossa atribuição no Estado de São Paulo. Mas a gente dialoga com esses setores, sempre alertando para as necessidades de preservação dessa estrutura tecnológica. O que eu posso falar, sim, porque a implantação da SPDOC foi agora, essa semana. Para nós, da Secretaria, antes de fazer a implantação, como eu disse, o primeiro contato nosso foi em agosto. E, com o aumento da necessidade de refletir a atuação e o que faz a Secretaria e como faz dentro do órgão, houve todo um estudo técnico da área de informática e do pessoal de manutenção, a possibilidade da implantação. Então, só é realizada a implantação quando todas as atribuições são atingidas, na experiência que eu tenho da Secretaria da Justiça. Eu queria fazer uma pergunta para a Neire, da Unicamp. Vocês têm hospitais, hospital lá, né? Eu queria fazer uma pergunta mais específica. Meu nome é Talita, eu trabalho no Ambulatório Médico de Especialidade de Votoporanga, sou analista de sistemas. A gente está caminhando a questão da digitalização do prontuário do paciente. A gente queria saber, mais ou menos, como vocês trabalham lá essa questão. É digitalizado? É assinatura digital? Como vocês mantêm arquivado esses documentos? Vocês descartam alguns documentos? E também, como vocês trabalham com documentos que precisam da assinatura do paciente? Como vocês mantêm isso arquivado? Boa essa pergunta, essa pergunta é muito boa. Então, vamos lá. Estou louca para ter uma comissão da área de saúde aqui no SAESP? A gente precisou montar logo. Aliás, tem, não é? Tem, não é? Eu vou falar de dois hospitais, o Hospital da Mulher e o Hospital de Clínicas. Porque a gente tem vários outros centros e vinculação com o Hospital de Sumaré e outros hospitais. Bom, como funciona no Hospital de Clínicas? O Hospital de Clínicas está implantando agora o prontuário de paciente. todos os documentos, os processos, os prontuários, cerca de um milhão e duzentos mil, são todos mantidos em papel. Parte do acervo está, o intermediário está numa empresa terceirizada, num contrato, porque teve um problema no arquivo e aí teve que tomar essa medida de urgência para que transportasse esse acervo para outro lugar. Nessa contratação, tem um requisito de digitalização também, mas para que fim no hospital? Para atendimento aos alunos. o hospital de clínicas também é um hospital escola. Então, do lado do SAMI tem uma sala ampla de pesquisa cheia de alunos vestidinhos de guarda-pó branco e médicos e o acervo é muito consultado. Então, tem uma área de pesquisa. Então, quando tem esse pedido de pesquisa, já vem um documento digital para o aluno pesquisar. mas o original não é descartado. Logicamente, não tem uma política que não tem nenhum respaldo ainda sobre isso. E o prontuário está sendo implantado agora. Então, a discussão sobre a assinatura, vou falar um pouquinho da assinatura que você perguntou. nós fizemos uma resolução na Unicamp, que está na Procuradoria Jurídica, regulamentando a assinatura na universidade. Então, tem duas categorias, a assinatura eletrônica e a assinatura digital. A eletrônica com usuário e senha, login e senha, e a digital que é a partir de um certificado do ICP Brasil ou o ICP Eduque nas universidades também tem esse outro certificado. Então, a universidade vai trabalhar com login e senha em todos os seus trâmites internos e a sua produção interna. Não há por que ter certificação do ICP Brasil para contendas internas. depois eu até passo a resolução se você quiser. Eu vou falar o que está na proposta, não sei o que vai ser aprovado no final, depois que vier do jurídico, mas, enfim. E para o ICP do Brasil, mais para relacionamento externo, universidade externa ou com outros sistemas que assim o exigem. E aí vai entrar o prontuário. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que os sistemas de prontuário precisam ser certificados e o documento digital precisa ter a certificação, assinatura com certificação. Eu acho que isso precisa ser revisto. porque a MP 2200 do ICP Brasil tem um parágrafo que diz ou outros métodos, é o uso do ICP ou outros métodos de validação aceita entre as partes. Então, você pode usar outros métodos. se login e senha for adotado, você tem que criar mecanismos em que as partes saibam. A gente compra passagem aérea na internet e não é por ICP Brasil e nem por isso a gente deixa de receber a passagem nem a companhia aérea de receber o nosso dinheiro de pagamento. Então, a MP diz isso e não é isso que vai fazer com que o documento seja mais ou menos autêntico. Então, essa coisa do prontuário, essa resolução do conselho precisa ser um pouco revista porque está amarrando os hospitais. A gente teve essa discussão ontem no hospital de clínicas na implantação do prontuário. Então, a partir dessa resolução a gente vai questionar o Conselho Federal sobre isso. E no outro hospital da mulher a mesma discussão. Está entrando o prontuário, mas ainda se mantém o papel. E com relação à avaliação, não sei se te interessa, você é da informática, mas está bom. Acho que é isso. Eu tenho uma pergunta para a Sueli. Pensando na fala da Elisângela, que falou muito bem sobre o papel da tecnologia, e pensando na sua abordagem que fala muito sobre a questão do servidor, a questão de respeitar os fluxos de trabalho, de ir lá conversar com o servidor, não ignorar o conhecimento que ele tem, uma coisa que a gente é meio que um consenso, é que sempre que há uma mudança, há uma resistência. Sempre que a gente vai propor uma mudança, a nossa resposta inicial é sempre de ser um pouco contrária, porque você já se sente confortável com aqueles procedimentos. Então, eu gostaria de, eu fiquei curioso um pouco, pensando que você acabou de implementar o SPDOC, como que foi esse trabalho de, pensando na implementação de fato da SPDOC, de sensibilização ou de convencimento desses servidores que agora terão um procedimento um pouco diferente nessa produção, nessa tramitação dos documentos no âmbito da sua secretaria. Eu gostaria que você falasse um pouco esse desafio, como é que foi. Bom, a princípio, aquela reação que todos conhecem, lá vem mais trabalho. o que o protocolo vai fazer? Não vai fazer mais nada? Esse é o principal questionamento que acontece. Eu já faço muita coisa, eu não vou conseguir fazer mais isso. Então, é o que eu disse no início. É a falta de conhecimento. Tem que ficar bem claro para as pessoas que isso vem como uma ferramenta para auxiliar, para melhorar. e é como você vai fazer uma viagem, uma viagem boa que você está esperando muito tempo. Você tem que preparar a mala, você tem que mudar a sua rotina e você tem que se adaptar ao lugar que você vai. Então, vamos fazer essa viagem juntos que é mais confortável. Vamos lá experimentar o que tem e vamos ver como a gente vai lidar com isso. Qual é a experiência que está muito recente? Lógico, existem muitas existências e geralmente porque as pessoas têm medo do que não conhecem, como todo mundo. E, às vezes, a pessoa não tem habilidade, elas têm medo daquele bichinho chamado computador. A grande maioria dos servidores, pelo menos na secretaria, são funcionários antigos e que não têm muito conhecimento de informática. E, quando você fala que é um sistema informatizado, isso assusta. Então, você tem que chegar próximo a esse servidor, próximo à chefia dele, que é ele que conhece o perfil do seu funcionário, conversar com ele e explicar que aquilo veio para ajudar. E o que está sendo extremamente positivo na secretaria. As áreas estão se conversando e estão descobrindo vários gaps. Um serviço que um realizava, o outro também realizava. E, como você teve que fazer, no nosso caso, o recadastramento dos documentos antigos, fazer a tramitação, e aí você tem que fazer a tramitação desse documento, você começa a refletir, é um tempo que você teve de respiro que, de repente, você não teve durante muitos anos. Você vai começar a refletir o porquê eu faço essa documentação, para quem que eu vou mandar, qual que é a real necessidade de eu estar emitindo esse documento. Quando você começa a refletir da utilidade do nascimento desse documento, você começa a pensar no fluxo de trabalho. Você começa a mapear, mesmo que inconscientemente, todas as suas atividades. e isso vem trazendo uma proximidade não só entre os funcionários da mesma sala, que às vezes eles chegam de manhã, bom dia, e sentam e ficam ali fazendo o seu servicinho, que são os funcionários que são mais tímidos ou mais centrados, até que outro funcionário que tem que sair para fazer atividade e retorna, vai fazer uma bistoria e retorna. Então, cria uma integração entre os funcionários da próxima unidade e entre as outras unidades. Isso vem trazendo uma melhoria muito grande nas atividades de toda a secretaria, porque você movimenta todos os serviços. E aí eles vão trocando ideia e vai melhorando automaticamente todas as suas atividades e otimizando. E aí ele começa a entender qual é a contribuição que vem aí. Ok, no começo você vai ter que arrumar mala, você vai ter que viajar. e depois a gente quer que essa chegada, que você, quando você volte dessa viagem, que é a viagem do conhecimento que você está adquirindo naquele momento, que você volte satisfeito, que você tenha tempo para você e que você consiga melhorar como pessoa também, não só nas nossas atividades, porque a gente fica inevitável, nós ficamos mais em um ambiente de trabalho muitas vezes do que em casa. isso vem contribuir para a pessoa, vem cobrir para o sistema. O sistema é uma ferramenta, uma ferramenta que você vai utilizar. Então, que ela seja utilizada da melhor forma possível. E se ela puder ser utilizada não só de forma mecanizada, mas humanizada indiretamente, que ela seja utilizada. Bom, acho que está chegando na hora da gente encerrar. Eu gostaria que cada um, a Neire, fizesse suas considerações finais, depois a Sueli e depois a Elisângela, pela ordem. Bom, se eu quero agradecer mais uma vez o Staley, sua gentileza, Elisângela também, nossa parceira de Interpares, Elisângela, de pesquisa. A gente discutiu um pouquinho aqui a questão do digital, mas tem uma coisa, olha só, a gente está indo, vocês têm a impressão que a gente está assim, na idade da pedra e na idade da... indo para a lua, sei lá para onde. Uma coisa atômica. Porque nós temos tantos arquivos ainda em papel para organizar, a gente tem tanto pé no chão ainda, a gente tem tanto documento em saco preto, como disse a nossa colega, a gente tem tanto documento em cima do forro, dentro de banheiro, junto com o almoxarifado, a gente ainda tem um legado muito grande para cuidar. E aí a gente já está discutindo o digital, porque, lógico, como disse o colega ali, é uma coisa que não tem em volta, a gente está com o celular o tempo inteiro na mão, a gente está com o computador, a gente está com os nossos filhos, a tecnologia está... Mas a gente tem muito acervo em papel para cuidar ainda. Muita coisa, e muita coisa importante. Dentro de almoxarifado, dentro de banheiro... Então, o que a gente tem que fazer é entender as regras, fazer o que a Sueli fez. A gente está sempre nessa área como um Don Quixote, sabe? Juntando, fazendo com carinho, com amor, com... E vai que vai, e a hora que a gente vê organizada, dá um prazer. Eu acho que, assim, isso deve ser algum problema. Eu tenho esse problema. eu adoro entrar num lugar, assim, todo bagunçado, e arrumar. Gente, que prazer que dá de encontrar um documento, de ver aquilo, de ver uma assinatura de um colega de década de 60, década de 40, de falar, nossa, essa pessoa passou por aqui, também fez isso, olha esse documento como era produzido. É muito gratificante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o arquivo que era do século XVIII, século XIX, de um tribunal lá em Campinas. E, quando eu cheguei lá, eu tinha essa missão, assim, nos historiadores, era para salvar aquela documentação, e lá fui eu. Aí, cheguei lá, era um amontoado, assim, um amontoado de processo, que assim, imagina o caminhão basculante que chegou e fez sentir um monte, outro monte, um monte de depósito. Fiquei olhando para aquilo e pensei, meu Deus, por onde começar? E aí, também, gente, começamos sem nada, com um avental emprestado, entendendo como é que podia fazer aquilo, dentro do seu ponto de vista arquivístico, qual era a melhor forma de fazer, porque a gente também tem que tomar o cuidado de não entrar no arquivo e fazer do nosso jeito. A gente tem que entender como fazer também, por isso é importante as normas, as regras, as orientações. Aquele tempo que eu trabalhei não tinha nada disso, agora está tudo construído, está tudo mais fácil, esse caminho está mais fácil. Mas, gente, foi um prazer ver aquilo organizado, tantos inventários da cidade de 1800, de 1840. A gente abrindo aqueles processos, vendo que, de fato, a luta dos escravos, pedindo liberdade, aí você fala, nossa, isso não está só no livro da história, isso está aqui, isso é verdade, essa mãe pedindo direito à lei, à lei do ventre livre. Então, isso está lá, sabe? Aquilo, aquele pedido. Então, é muito gratificante ver organizado, ver os pesquisadores trazendo a história para a gente, famílias que puderam, a partir daí, abrir ações novamente de inventários, então, aí vem o aspecto do cidadão também com direitos. Então, nós temos que organizar o que a gente tem em papel, eliminar o que é possível eliminar, mandar para o arquivo público, olha que arquivo lindo que nós temos hoje no estado de São Paulo, os documentos históricos, e fazer avaliação a partir da tabela, aquele livrão, como ela disse, é maravilhoso, quando a gente recebeu aquele livrão, a gente falou, gente, isso é um sonho, a gente ter um documento desse, dizendo que a gente pode eliminar ou não, isso aí já tira, é meio caminho andado, e usar o sistema SPDOC também é um sonho, a gente ter um sistema para controlar os documentos que entram, para onde eles vão, para onde eles são organizados, esse começo da ferramenta pode ser meio assim, porque a gente tem costumes e é difícil a gente mudar, mas eu acho o SPDOC que tem que ser usado, tem que ser expandido, vai facilitar a vida de todo mundo, vai ajudar a fazer essa avaliação, não vamos esquecer dos nossos depósitos, e depois vamos pensar no digital, que é o que o Saesp está fazendo agora, já tem o GT trabalhando com isso, porque hoje já tem uma, da mesma forma como a gente ainda tem documento em saco preto, em armários e tal, a gente já tem uma demanda muito forte, que eu acho que esse é o desafio, que é assim, o processo eletrônico, o processo digital, a justiça já tem experiências, mas a área administrativa não tem ainda, então assim, vamos fazer, vamos fazer uma demanda, porque aí nós queremos acabar com o papel, esse é o primeiro mote, vamos acabar com o papel, não queremos mais papel, a universidade está passando por isso, de universidade sem papel, então, a gente também não pode, como disse o Padula de manhã, a gente também não pode ir pelo desespero, nem pelo modismo, nem porque a gente tem que ficar, nós temos que lutar, sim, pelas normativas da gestão documental, como disse a Elisângela, e isso disse uma desembargadora em um evento na Unicamp, eles não pensaram na gestão, ela falou assim para mim, Neire, nós não pensamos na gestão e hoje nós estamos com problemas, nós temos histórias que são armazéns digitais lotados, a justiça pode parar a qualquer momento, porque é caríssimo manter e não tem orçamento para manter também os grandes armazenamentos e a manutenção de sistema, então, a gente tem que ter calma, eu estou vendo aqui, deve ter, quem trabalha em protocolo aqui? e arquivo? A maioria, ou não, vocês trabalham com informática? Muita gente de informática também, acho assim, a informática para o arquivo, ela pode ajudar agora no estado de São Paulo com o SPDOC, o SPDOC é referencial, só cuida de papel, ótimo, a gente tem muito papel para cuidar ainda, não é assim, de uma hora para a outra, como num passo de mágica, que tudo vai se transformar em digital, então o SPDOC é fundamental e aí o digital vai ser implantado aos poucos no aspecto do processo digital, creio eu, mas a gente já tem que pensar, porque muitos documentos já estão sendo produzidos e mantidos dentro do digital, não é que vamos ficar alheios e esperar que daqui a 20 anos a gente vai cuidar disso, não, já tem que ter normas, o próprio SAESP já tem uma instrução a um, que determina as primeiras diretrizes, então é isso que eu queria dizer, a gente não deve nem ficar muito entusiasmado e fazendo coisas para o processo digital e sem um estudo muito aprofundado, porque nós podemos correr o risco de correr atrás de um prejuízo e de perdas de documentos, informações e formalizações, e perdas, que eu digo é perda, coisas que a gente não recupera, eu tenho uma certa preocupação com isso. Vejo sistemas aí que estão sendo instalados, que eu acho que faltam metadados, eu acho que os documentos não estão bem tratados, os documentos não estão muito classificados, e é o mesmo que manter no computador ou manter no disquete e perder para o futuro. Então, é isso que eu queria falar. É a impressão que fica. A gente tem muita coisa para cuidar ainda, de papel, e vamos com cautela no digital, não esquecendo nunca que nós temos normativas de gestão documental e de arquivos que precisam ser passadas para o universo digital. Bom, em princípio, eu queria agradecer a Padu, a Lienda, a Elis, a Stanley, pelo convite. Em seguida, agradecer a todos os funcionários da Secretaria que se prontificaram e participar de todo esse elemento. Como eu disse, é todo um trabalho coletivo, não existe um trabalho individual. Inclusive, há outros órgãos que eu pedi ajuda e eles sempre compartilharam da mesma dor, que é você fazer uma gestão documental e de toda a implantação, porque a gestão documental é uma coisa muito nova, de 2014, manual de protocolo. No Brasil, é uma política recente, não é nova. Então, você veja bem, mal a gente está aprendendo a gerir documentos fisicamente e já estão falando em digital. Mas por quê? É uma demanda, é uma necessidade de toda a população. Então, como eu disse logo no comecinho, para saber como fica, a gente tem que saber o que tem, como está. E isso é um trabalho de formiguinha, sim. E é um trabalho de formiguinha que acaba em resultados. O que é necessário, principalmente. se instruir, procura conhecimento. Aqui a gente tem todo o arcabouço que pode dar o suporte. Conversem com outros órgãos, que vocês podem se ajudar. Conversem com as outras unidades. Tem um assunto de treinamento? Conversem com o pessoal de RH. Eu tenho um assunto financeiro? Conversem com o pessoal do financeiro. Tenho algum assunto de engenharia? Eu vou lá procurar a ajuda dele. Ninguém é detentor total de todo o conhecimento. E ninguém sozinho consegue resolver esse desafio que é bem grande. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que é possível. É possível através do conhecimento, através do trabalho pouco a pouco, ele pensado, ele estruturado, você consegue realizar. Quando você olha, assusta. Mas o bicho-papão não é tão feio. Vamos aí tentando resolver. E o que eu tenho a mais a dizer é agradecer a tudo e a todos. E, se eu puder contribuir em alguma coisa, estou aí à disposição. Obrigada. Eu acho que eu destacaria a fala de todo mundo essa necessidade de espaços de diálogo. A gente precisa refletir coletivamente questões que são complexas e que, infelizmente, não existem respostas prontas. Sobretudo sobre essa questão da documentação digital, a gente, às vezes, tem uma falsa impressão de que, às vezes, fora do país, a gente já tem tudo resolvido, por conta de uma proximidade tecnológica até maior. Mas não é. A Neire comentou essa pesquisa que chama Interpares, que reúne vários países. E a gente, nessa troca, observou que, às vezes, a realidade não é tão distante da nossa. Então, a importância da discussão. O arquivo é o órgão normativo, ele vai emanar as normas e procedimentos, mas a gente não é um oráculo. A gente não tem todas as respostas. E a gente aqui, nós estamos abertos para a discussão e convidamos todos a essa discussão. E acho que chamar a atenção também para essa necessidade de pensar, muito bem observado pela Neire, tanto o papel e, agora, o digital, para que a gente consiga preservar para as futuras gerações essa memória, que é o registro da nossa própria existência. Eu acho que é isso. O arquivo público está aqui à disposição de todos para esclarecer dúvidas. Volto a recomendar o acesso ao material do seminário que discutiu, documentos digitais, no começo de abril. E qualquer dúvida sobre o SPDOC, sobre gestão de documentos digitais, ou gestão de documentos, no modo geral, ou o Departamento de Gestão do SAESP, está aqui para atendermos. É isso. Bom, então, acho que podemos encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todos que compareceram. Agradeço ao coordenador que fez a abertura, a Neire, que se deslocou lá de Campinas para poder vir até aqui, a Sueli, a Elisângela, que trabalha com a gente no DG SAESP. E nos vemos no dia 20 de outubro, quando tem o próximo ciclo de debates com o tema Gestão Documental e Preservação da Memória. Mais uma vez, muito obrigado. E aí e aí o